E aí Emerson, agora sim, finalmente estreando no campeonato, estreando no grupo, fala um pouco aí pra gente. Ô Leo, hoje sim, hoje a gente vem com um presente pra esse público que tá em cima, hoje independente de julgamento a gente veio mostrar o trabalho, independente que a gente foi pro grupo praticamente pelo regulamento, mas a gente hoje veio mostrar o trabalho pra esse público que acredita no nosso potencial e na humildade dessa galera aqui. Valeu Emerson, boa apresentação pra vocês aí. Trabalho em seu ativo, por Maurício Santos, Baliza, Beatriz Santos, Baliza Masculino, Alisson Farias e Reinaldo Prito. Repertório, variado, trabalho musical, Marcos Ramos, Lucas Conceição, Emerson Carvalho, Emerson Brito e Júlio Davi. Agradecimento a Deus, a todos os novos alunos que trabalham infinitavelmente para manter esse trabalho. A Bahia Compará de Mandamentos, aos novos amigos e a nossa diretora, Lúcia de Fala, Aos nossos parceiros, Sidney Mil, Rodrigo Barata. Agradecemos ao deputado da cidade, Marcos Vinícius, aos secretários de educação, Raimundinho. E carabéns, sabe, me damos, a Tom Bec, pelos seus 30 anos de história, histórico. Estudada em 2011 como focoar musical, a Marcos Vinícius vem crescendo e aperfeiçoando o seu trabalho Foi cuido de educar e transformar jovens e adolescentes para um mundo melhor. Vice-campeão baiana em 2014 como focoar musical, Ficando pela banda marcial no ano de 2016, Foi campeão das etapas classificatórias, Nas próximas de toda a bandefeira e Camaçari, Tornaram-se vice-campeão baiana como banda marcial G2 no ano de 2016 E assim migrando para o grupo marcial G1 no ano de 2017. Mensagem O amor de mãe é o combustível que permite ao ser humano fazer o impossível. Mais bichou em juvenil! O amor de mãe é o que 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.